Diretor-Geral do Serviço Corporativo do Ministério de Saúde, Marcelo Amaral, relata População Atauru na Bessimo Vacina AstraZeneca no Sinovacs foi a 15% Ratnulo Racing Lima E a lançamento da vacina AstraZeneca no Sinovacs para a população Atauru segunda-feira Diretor-Geral Corporativo do Ministério de Saúde afirma Mas que não é, Marcelo Amaral declara Se continuar com a vacina e a lorong-turmãe Huda tizik número nevega plana A lorong-turmãe A lorong-turmãe Mas que vacina só continuar com a vacina Também a Diretor-Geral do Ministério de Saúde Segunda-feira, o Ministério de Saúde lançou a vacina AstraZeneca no Sinovacs para a população Atauru Mãe por cento Lima Nulu Racing Lima A total população Atauru se dá participa Tuerta-de-feira, o Cidadão Rihun Hito Racing Mac se participa Mãe foi em Rihun Tulu Lima Nulu Racing Lima Máximo vacina Fusia Tauru Migil Leisus Vá RTT Fusia Tauru Migil Leisus